Congresso dos Estados Unidos formará força-tarefa para investigar atentado contra Trump. Isso é interessantíssimo. O que acontece é o seguinte, desde aquele fatídico sábado 13 de julho, no condado de Butler, estado da Pensilvânia, quando oito tiros foram disparados, Trump teve a sua orelha raspada por um deles, felizmente ficou vivo pelo que tem sido chamado do milagre de um milímetro. Ele virou a cabeça na hora, acabou não falecendo, o tiro tinha endereço, ia para sua cabeça. Outras duas pessoas ficaram feridas e, infelizmente, uma delas, um bombeiro, Corey Comparatory, veio a morrer. Claro que não poderia ser, senão, um escândalo de segurança nos Estados Unidos, com muitos questionamentos sobre o plano de segurança daquele evento e como foi possível que um atirador com um fuzil de calibre militar, um fuzil AR-15, disparasse contra Trump sem que ele fosse impedido pelo esquema de segurança do evento. As informações que vieram na sequência e as que vêm agora geram ainda mais inquietação a respeito do assunto, até justificando a criação de uma força-tarefa específica para isso no Congresso dos Estados Unidos, que tem estado focado bastante na tarefa de investigar o assunto. Recapitulando, o senador Ron Johnson publicou um relatório no domingo, agora dia 21, aonde ele pontuava, entre outras barbaridades, que os serviços de segurança não tinham comunicação direta entre si. Então, como o serviço secreto tem um contingente relativamente pequeno para a tarefa que precisa desempenhar, são cerca de 8 mil homens, ele comumente se coordena com os serviços de segurança locais de diferentes regiões aonde ele precisa cumprir as suas missões. Naquele caso, se coordenava com uma série de outros serviços, incluindo o do condado, bem ali o do local, dos municípios da região, os serviços de emergência do condado de Butler, então se coordenava com essa força. Além dessa força, tinha a polícia estadual da Pensilvânia. O que o relatório do senador Ron Johnson apontou, como a gente bem noticiou aqui nesse canal, foi que não havia comunicação direta entre esses grupos que eles precisavam passar por um centro de comando e a coisa era muito truncada, de forma que, apesar do atirador ter sido identificado com uma antecedência considerável, sendo considerado suspeito mesmo antes de Trump subir no palco, as falhas de comunicação parecem ter dificultado que houvesse agilidade em lidar com, primeiro a suspeição, depois a ameaça e depois o que se mostrou uma fatalidade. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, Kimberly Tira, o diretor do serviço secreto, depôs perante o Congresso numa audiência que durou horas e foi tão polêmica quanto brutal. Uso a palavra e, por mais forte que seja, me parece cabida, porque Kimberly Tira não conseguiu dar detalhes específicos para os congressistas e tanto republicanos quanto democratas se uniram com uma carta pedindo pela sua renúncia ao final daquela audiência na segunda-feira. Foi uma audiência onde ela teve muita dificuldade, não conseguiu responder as perguntas de forma considerada satisfatória e acabou por, de fato, renunciar na sequência após aquela carta. No dia 22, mais depoimentos no Congresso. Então, vocês veem se formando aquele caldo que justifica até a entrada de uma força-tarefa com audiências em três dias consecutivos sobre isso. A do segundo dia, como eu falava, foi da Polícia Estadual da Pensilvânia. De forma muito chocante, uma das informações que veio naquela audiência foi a confirmação das falhas de comunicação, das dificuldades de comunicação direta, mas também que, mesmo dez dias, isso foi na terça-feira, dez dias depois do atentado, dia 3 o atentado, dia 23 essa audiência, não havia ainda acesso pela Polícia Estadual da Pensilvânia, que fazia a própria investigação, vale dizer, a investigação estadual, eles não haviam recebido acesso ao plano de segurança do serviço secreto. Dez dias depois do ocorrido, o que reforçou o escrutínio, reforçou muitos questionamentos do público americano e, certamente, na forma dos seus representantes no Congresso, que caíram para cima, quem acompanhou aqui as coberturas especiais que a gente fez das audiências vai saber. E, para completar essa rodada de investigações do Congresso, o diretor do FBI, o Christopher Wray, abrindo parênteses, por que o FBI está envolvido nisso se o serviço secreto é quem faz a segurança? É o seguinte, pessoal, quando acontece uma tentativa de atentado a um ex-presidente ou a uma figura com essa notoriedade, independentemente de qual seja a agência que está providenciando a segurança, o FBI é quem é responsável pela investigação. Ele é o equivalente nos Estados Unidos à Polícia Federal e a sigla significa Federal Bureau of Investigation, Escritório Federal de Investigações. Então, daí a explicação, o FBI é o órgão competente pela investigação sobre os tiros. Mais informações vieram à tona, como o histórico de pesquisas do atirador, o Thomas Matthew Crookes, no celular. Ele tinha pesquisado coisas como a que distância estava Lee Harvey Oswald, de Kennedy, o atirador que disparou e matou JFK, o presidente Kennedy, em 1963. Ele havia feito pesquisas sobre notícias das convenções democráticas, convenções nacionais, melhor dizendo, democrata e republicana. Havia pesquisado o horário do presidente Trump, a agenda dele, onde ele estaria nos compromissos, e também falou que dias antes, e horas antes até, ele havia voado com um drone por cima daquele perímetro. Há tantos detalhes que precisam de explicação, que então se justifica essa formação da força-tarefa, que agora deve ser formada. E se você acha que isso requer mais investigação, essa foi a vontade manifesta dos representantes do povo nos Estados Unidos. Foram, um instante para que eu confirme o dado, mas, se eu não me engano, 416 votos a zero. Então, de todos os parlamentares que votaram, foi uma unanimidade. Isso mesmo, 416 votos a favor e zero contra, numa resolução para estabelecer essa força-tarefa. Eu tenho aqui as aspas do Mike Johnson, ele que é o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente lá, novamente, então, à Câmara dos Deputados, e do Hakim Jeffries, que é o líder da minoria, o líder dos democratas ali na Câmara, o presidente, então, republicano à direita, e esse líder da minoria, o Hakim Jeffries, democrata à esquerda. É um comitê, essa força-tarefa, que os dois estão se unindo para formar, e deve haver sete republicanos e seis democratas ali, sete republicanos, refletindo, então, a maioria que eles têm lá na Câmara. Eu quero passar com vocês pelas aspas, vamos lá. Estamos anunciando uma força-tarefa da Câmara, composta por sete republicanos e seis democratas, para investigar minuciosamente o assunto. Escreveram, então, o presidente da Câmara, Mike Johnson, o líder da minoria, Hakim Jeffries, em uma declaração conjunta ontem. A força-tarefa terá autoridade para intimar e agirá rapidamente para apurar os fatos. Importante o detalhe, pessoal. Vamos lembrar que muitas das informações, muitas das questões a respeito do assunto podem não vir voluntariamente quando solicitadas. Ainda estão pendentes muitos documentos solicitados pelo Congresso, então o poder de intimar é fundamental. E vale lembrar que a Kimberly Thiel, quando compareceu na segunda-feira, foi intimada judicialmente, a diretora do serviço secreto foi intimada judicialmente para que comparecesse. Parte aí também das questões sendo discutidas quanto ao assunto. Continuando, a força-tarefa terá autoridade para intimar e agirá rapidamente para apurar os fatos, garantir a responsabilização, a prestação de contas dos envolvidos e garantir que tais falhas nunca mais aconteçam. Essa força-tarefa foi organizada, a princípio, como uma comissão permanente da Câmara dos Representantes. Vamos ver o que acontece depois que ela cumpre a missão. Mas, a princípio, está configurada como uma força permanente e o relatório dela está previsto para o dia 13 de dezembro. Um negócio que tem uma configuração relativamente parecida com uma CPI no Brasil, mas é muito mais análogo que a mesma coisa. Bom, vale dizer que essas audiências que eu estava citando agora mais cedo e as informações já apuradas por diferentes comitês, porque cada uma dessas coisas aconteceu num comitê diferente. A Kimberly Theron, na segunda, foi o comitê de supervisão das agências federais da Câmara dos Representantes. A do líder da Polícia Estadual da Pensilvânia. Essa foi no comitê do Homeland Security, da Segurança Doméstica. E o diretor do FBI, o Christopher Wray, esse depois, no comitê do Judiciário. Perdão, resgatando aqui na memória. No comitê do Judiciário. Então, agora, todas essas diferentes audiências e as suas informações vão ser anexadas num único lugar, para que essa força-tarefa, com sete republicanos e seis democratas, possa apurar melhor o ocorrido. A gente vai continuar aqui no Epoch Times Brasil a acompanhar a situação, a fazer cobertura especial a respeito do assunto. E não é só a Câmara dos Representantes, o Senado, além já do que foi feito individualmente pelo gabinete do senador Ron Johnson, que a gente cobriu aqui, aquele relatório publicado no domingo, a gente vai continuar cobrindo também. Também deve haver audiências no Senado para entender melhor, então, a tentativa de assassinato, o atentado contra Donald Trump. E aí E aí E aí E aí E aí E aí